Vai, 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 vai! Galera, galera, galera do Finais Presta atenção é o tema do anterior Entendi aqui vai O pessoal que faz esse tema Dois, três A gente ficou tão bem, que o tempo sentiu inveja e ficou sonhando e disse que era o melhor ser mais velho e mais rápido pra mim, parece que até de um tempo Por toda a vida eu sei que seu amor gosta de discutir, sua voz gosta de ouvir, você diz que vai trazer o tempo batear, do jeito que eu sempre quis, se eu não for devagar, que eu mereci até fazer o tempo batear Do jeito que eu sempre quis, se eu não for devagar, que eu mereci até fazer o tempo batear Espero que o dia que vem, pra que este beijo faça o mesmo esperado, que eu tenha errado e se passaram os meus cursos em si, para eu já nem sei Se eu for diante, eu vou devagar, que eu não for devagar, que eu puder esperar o tempo batear, do jeito que eu sempre quis Se eu não for devagar, que eu continuo sempre quis, se eu não for devagar, que eu puro passar, bem que pensa assim O tempo era quem adiava, do jeito que eu sempre quis, se eu não for devagar, certo passa, bem que pensa assim ''pra mim 풀', pra meuca o mesmo esperado, pra ela corrida,��는 a todo sábado com voz Seu tempo se abriu de qualquer vez Não tenho razão, não sei que não queria sentar pra mim Seu tempo faz o tempo, não me engano, não me engano Seu tempo é bocado, não me engano Seu tempo sentiu inveja, me ficou saudade e me seguiu Era melhor sentar, não me engano, não me engano Era melhor sentar, não me engano, não me engano Nunca disse que o amor não viu de como me vim Será que o tempo tem tempo pra lá, ou só me der, ou só me der, ou só? Sabe o tempo vai ter, ou só me der, 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 ou Transcrição e Legendas Pedro Negri